Fala pessoal, meu nome é Leandro Moreno, eu sou sommelier de cervejas e juiz BJCP. Trago aqui para a gente falar um pouco sobre a Raukbeer, estilo 6B do BJCP 2015. Para contextualizar, a Raukbeer é uma cerveja que traz malts defumados, malts que passam por um processo de defumação usando madeira de faia. Então vamos lá, no aroma a gente vai ter notas principalmente defumadas e de malte. O defumado ele vai aparecer como uma fumaça mesmo, um amadeirado, podendo chegar até o que parece um bacon. E o malte traz um maltado rico, com características de tosta. O que é importante aqui, essas duas características de malte e defumado, elas são, digamos assim, inversamente proporcional. Então eu posso ter um defumado leve e a minha percepção de malte vai ser mais alta. Conforme essa minha característica defumada aumenta, a percepção de malte vai diminuindo um pouco. E essa variação pode ser bem grande. Eu posso ter um defumado leve, até algo bem intenso na cerveja. A lupulagem, ela quando existe é muito baixa e é uma cerveja de fermentação larga, é uma fermentação limpa. Na aparência, a gente vai ter uma cerveja bastante límpida, vai de uma cor aí âmbar, médio, acobreada, até um marrom escuro. Ela tem uma espuma bege, de alta formação, cremosa. O sabor vai acompanhar bastante as características de aroma. Então a gente vai ter, novamente, essa interação entre malte e defumado de forma intercambiável, digamos assim. O defumado trazendo as notas de fumaça, as notas amadeiradas e até um bacon. E o malte trazendo as mesmas notas ricas, gostadas. É uma cerveja que tem um final seco a médio seco. E o defumado, a característica defumada, pode ampliar essa sensação de secura. O aftertaste dela vai trazer também as notas defumadas e as notas de malte. O ideal, que traga os dois de uma forma balanceada. O lúpulo, assim como no aroma, quando está presente, é muito baixo. Tem características florais, alimentadas, herbais. Ele ainda traz um amargor moderado para a cerveja. O guia destaca, especificamente, algumas características que não são desejadas na cerveja. Então, a gente tem esse defumado e a gente pode ter características, ou melhor, não pode ter algumas características que podem se confundir com esse defumado. Então, queimado não é legal, borracha, enxofre, características fenólicas de levedura. Lembrando, é uma cerveja lager de fermentação limpa. Leveduras, quando produzem fenol em quantidade muito alta, eles podem dar essa característica de fumaça, de borracha. Mas não é o tipo de fumaça que a gente espera aqui. Na sensação de boca, a gente vai ter uma cerveja de um corpo médio, uma carbonatação média alta. E o guia ainda fala que não deve ter uma distingência considerável. Se aparecer, tem que ser uma coisa baixa. Em resumo, a gente tem uma cerveja com características defumadas, com certeza, interagindo com notas de malte numa proporção inversa. O que é interessante falar também. Se você pegar o estilo 6B e tirar o defumado da equação, você vai ter uma cerveja que vai lembrar muito o estilo 6A, a Martin. Então, basicamente, dá pra gente simplificar e falar que a Rock Beer é uma Martin defumada. Muito cuidado essa simplificação, né? Mas se você for olhar pro mercado, você vai ver que existem variações grandes de cervejas defumadas. Você pega a própria Schlenke, que é uma cervejaria muito famosa por fazer cervejas defumadas lá na Alemanha, na cidade de Bamberg. Eles têm a Martin, a Rock Beer, mas eles vão ter também uma Doppelbock, uma Helles, que é uma cerveja clara, Vaiten e por aí vai. Pra essas variações, o guia de estilos do BJCP reserva a categoria 32A, que é a Classic Style Smoked Beer, ou cerveja de estilo clássico defumada. Então, é um estilo que vai aceitar qualquer estilo base do guia, trazendo essas características defumadas. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que pra quem nunca tomou uma Half Beer, é uma experiência muito interessante, uma cerveja muito diferente. E até mais!